Porra, o final de semana é duro, hein, cara? Duro, cara? No final de semana é duro, hein? Porra, vou te alogiar, então, seu cabelo assim de mula. Dá pra ver o bancinho na mulona. Quer ver o bancinho na mulona? Dá pra ver aqui, ó. Que isso, cara? É piada. Você tá banido aí, velho. Porque enquanto você falou, você deu um puta de um azar ali, velho. Com essa piada horrorosa. Fala, galera. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui que eu falo, o Lucas Fernandes. E fazendo uma intro rapidinha, hoje nós vamos criar o chatbot do Gal. Hoje a gente vai fazer a criação desse chatbot do zero até ele funcionando. Desde a criação do app até a gente fazer uma API. Vamos fazer as views dele. Vamos criar, fazer a integração com o React numa aplicação Rails. E isso tá muito fera. Então, olha comigo que a gente vai fazer essa criação aí, rapidez. Valeu? Beleza, então bora lá começar mais um vídeo. A gente vai fazer hoje o chatbot do Gal. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar uma olhada no diagrama de classe dele. Então, o diagrama do bot, ele vai ser muito tranquilo. Ele vai ser hoje um chatbot do Gal. Mas a gente vai poder estender isso a qualquer pessoa, a qualquer figura pública, a qualquer figura que você queira estender e fazer o seu chatbot, alterar o seu chatbot, modificar. Então, primeiro ele vai ter as mensagens, a classe de message, que vai ter um atributo de content. Essas aqui vão ser as mensagens que a gente vai mandar pro chatbot. Que a gente vai se comunicar e pedir algum comando. O message verifier é a classe, como ele já diz, o nome vai ser o verificador de mensagens. Ele vai olhar se a mensagem bate com o conteúdo. E dependendo do conteúdo que tiver na mensagem, ele vai redirecionar a resposta, que vai ser a resposta que o bot vai dar. Então, ele manda o message, o message verifier vai fazer a verificação, se essa message tem o conteúdo. E aí, vai mandar a resposta mais ideal pra aquela mensagem que você mandou. Então, vamos na prática, que é nela que a gente tem de melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser gerar o nosso chatbot, o nosso projeto com o banco de dados Postgrease. Então, podemos ver aqui que eu tô usando o Ruby 3.0.0, nesse cara. Vamos fazer a geração dele. Beleza. Fizemos a instalação aqui do projeto. Vamos entrar aqui no projeto do Galp Chat. E a segunda coisa que a gente vai fazer vai ser começar a instalar o que a gente vai usar, as nossas dependências. Então, nós vamos utilizar o Bootstrap e o jQuery pra fazer. Na verdade, a gente vai utilizar mais o Bootstrap. Beleza. Instalando o Bootstrap, a gente vai abrir o projeto aqui no VS Code. Vamos abrir o environment.js e dentro do environment.js, nós vamos colar esse código aqui. Eu vou deixar todo o repositório, o código do GitHub, tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, se quiser pegar o código, vai estar lá certinho no repositório. Nós vamos colar esse código aqui e vamos acessar o Assets, Style Sheets, Application, CSS, Renomear ele pra SSSS e dar um Import, Bootstrap, Barra, SCSS, Barra, Bootstrap. Beleza. Isso aqui vai servir pra gente fazer a importação do nosso Bootstrap aqui no Application SSSS. E é isso. Vamos poder rodar já. Vamos ver se tá tudo certinho com ele. Beleza. Deixa eu puxar a aba pra cá. Vamos ver se ele tá rodando. Ok. Ele já tá rodando aqui, o Rails. Provavelmente no seu, ele pode dar algum erro de banco de dados, porque o banco de dados não tá gerado aqui no meu. Ele já tá gerado. Então, o que você vai precisar fazer? Vai precisar fazer um RakeDB Create, mandar. E aí, depois que você mandar, ele criar, você roda um Rails S, que aí ele vai conseguir mostrar essa interface aqui do Rails. Beleza. Então, na interface criada, nós vamos começar a modelar o nosso Model. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai mandar um Rails de Model. Message. Vamos fazer a geração do nosso Message. Vamos fazer a geração do nosso Message Verifier. E vamos fazer a geração do nosso Response. Beleza. Aquele nosso Message, ele só vai ter um Content String. Então, vamos entrar aqui nele, no DB Migrate Message. Vamos colocar aqui o T String. Content. Vou fechar esse cara aqui. Fechar esse esse. Beleza. O Message Verifier, ele também vai ter um Content. E o Response, ele vai ter um BelongsToMessageVerifier, e vai ter também um T String Content. Beleza. Aqui a gente já tá criado. Então, vamos começar a modelar os Models aqui também, fazer a relação. Então, Validate. Presence of Content. Vamos copiar esse cara aqui. No Message Verifier. Mesma coisa, mas ele vai ter um HasManyResponses, porque o Response BelongsToMessage, então a gente faz essa relação inversa também. Validate.presence.of.content e BelongsToMessageVerifier. BelongsToMessageVerifier. Beleza. Ah, já criamos a nossa relação aqui de banco. E aqui a gente já vai fazer um RakeDB Migrate pra fazer a migração desse cara. Eu também separei aqui alguns dados dos Seeds. Então, vou abrir aqui o Seed, já vou colocar ele aqui dentro, pra gente não ter que perder tempo com isso e ter uma melhor explicação. Como que vai funcionar o nosso Chatbot? O MessageVerifier... Aqui. O MessageVerifier, ele vai dar uma olhada se a mensagem tem o conteúdo G na mensagem. E ele vai ligar com aquela response dele. Então, se ele tem o G, ele vai criar uma response que pertence a G e vai responder 3. Se a mensagem tem 3 no conteúdo, ele vai olhar o conteúdo daquela mensagem, vai colocar que ele pertence a essa mensagem do 3 e vai falar 3. Então, G, ele vai responder 3. 3, ele vai responder X. E se você mandar algum conteúdo com banir todo mundo, ou banho todo mundo, ou independente da ordem que você mandar. Então, isso abre o leque pra você mandar extensas e diferentes frases, de qualquer ordem que você quiser. Ele vai mandar o content, banho todo mundo, que vai ser o nome do nosso MP3. Então, aqui ele vai ter o MP3 3, o MP3 X, o MP3 banho todo mundo, o MP3 bonamula, o MP3 bom dia, que eu já separei previamente aqui. Então, tudo isso a gente pode pegar lá no repositório. Aqui são todos os MP3 da resposta do galo que o nosso chatbot vai ter. Vamos copiar esse cara aqui, vamos vir aqui em public, na pasta public, vamos colocar audios e vamos colar esses áudios. Beleza, tá aqui os nossos áudios. Então, falou G, ele responde com 3 MP3. Falo 3, ele responde com X MP3. Falou, banho todo mundo, banir todo mundo, vamos banir todo mundo, banho todo mundo, galo. Ele vai responder com, banho todo mundo, MP3, que tá aqui. Então, assim que vai funcionar o nosso chatbot, a relação do message verifier e do response, junto às mensagens. Então, vamos começar criando esse cara. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar estruturando as nossas views. Então, a gente vai precisar, basicamente, de duas views que a gente vai criar. A gente vai colocar as nossas views chat, as nossas views chat, no controller chat e o reels de controller messages. Pra gente fazer toda a criação e o envio de mensagens. Então, aqui, vamos começar pelo nosso controller messages. Ele vai ser responsável por armazenar e guardar as mensagens que a gente enviar pro bot. Então, vamos começar aqui com o dep.create. End.crevate. Dep.messages. Paramos. Paramos vai requerer query message e vai permitir um content. Aqui, nós vamos colocar a mensagem igual a message. .new.message.paramos. If.message.save.else.ent. Então, se esse cara aqui, ele salvar, se essa mensagem salvar, ele vai fazer um redirect to. Request.referior.notice.message.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save.save. uma melhor exibição do controller, então eu vou enviar mensagem, beleza, então tá aqui o nosso método, vamos colocar ele lá nas nossas rotas, já vamos exibir ele lá na nossa rota para ficar visível, a gente não tem problema futuro, então vamos colocar result versus messages only create, e por que só o only create? Porque as mensagens elas só vão ser enviadas, elas não vão ser editadas e nem excluídas, então a gente só vai declarar aqui a rota do create, aqui na view a gente vai criar a partial form html, e aqui dentro nós vamos criar um formulário para envio de mensagem. change, aqui nós vamos fazer uma gif, vamos começar a usar o nosso bootstrap, um div class school 9, e aqui embaixo uma div class school 3, para fazer divisão, em cima o nosso botão de enviar o texto, embaixo, change, change, f, text, build, content, placeholder, margem, bom dia, class, form control, autofocus, true, e um required true, beleza. o importante é que também a gente usou o f, então a gente vai ter que saciar ele aqui em cima, então vamos colocar um fzinho aqui, e aqui embaixo a gente vai colocar o nosso f submit, enviar um class, btn, btn, primary, vamos colocar um btn primary do bootstrap, beleza, aqui no nosso chat, vai ser o nosso root, vai ser o index nosso, então a gente vai colocar um index aqui no chat, vamos lá no chat, vamos colocar um def index nele, e lá nas nossas rotas, para declarar esse index aqui, vamos colocar o nosso um chat, resource chats aqui, então beleza, a gente tem aqui o nosso resource chats, vamos fazer, vamos voltar lá e vamos colocar só um root, na verdade ao invés de resource chats, a gente vai colocar chats index aqui dentro, e é isso, vamos rodar o nosso, nosso projeto já tá rodando, então vamos indo aqui, botar o localhost 3000, vamos ver se ele pegou o chats index, ou se ele deu algum errinho na nossa aplicação, beleza, a gente pode ver aqui que ele tá aqui na frente ó, mas provavelmente não teste aqui, se a gente vir aqui, esse elemento vai ter um teste com o nosso, com o nosso teste aqui que a gente colocou aqui dentro para ser realizado, então vamos começar, vamos colocar uma div aqui, só para facilitar, QMD4, QMD4, para centralizar o nosso div, vamos colocar um message, message, all it do message, para gente renderizar todas as mensagens, message, message.content, aqui, e aqui embaixo, nós vamos renderizar o nosso form, então, message.form, que a gente criou aqui embaixo, o nosso formulário, então, vamos voltar lá, vamos renderizar, tá aqui, só tem um errinho aqui de, hum, beleza, tá com um errinho aqui de centralização, mas não tem problema, vamos digitar alguma coisa aqui, teste, teste, opa, tá aqui, tá renderizando nossa mensagem, só vamos ver porque que tá com esse errinho de renderização, não, roko9, pull3, beleza, e agora por que que não tá renderizando, div class, um MD4, cool offset, offset, um MD4, ok, hum, era um offset, então, tá lá, a gente já pode, já tá enviando mensagem, normalmente já tá registrando no banco, então, então, vamos começar a fazer a nossa instilização, hum, aqui no assets, vamos abrir o application sss, e aqui a gente já vai começar a fazer a nossa instilização, mas antes, a gente precisa fazer a importação das nossas imagens que a gente vai usar, então, aqui eu já separei as imagens que a gente vai utilizar, que são essas aqui, eu também vou deixar tudo na descrição, hum, a gente pode usar aqui, botar na pasta images, e aí, a gente já começa a fazer a instilização do nosso application, então, vamos começar fazendo a instilização do nosso body, aqui no body, aqui, a gente vai fazer um background URL, igual, wallpaper, .png, hum, um background size, cover, e um background repeat, como no repeat, aqui embaixo a gente vai utilizar uma classe card também, esse card vai ter um background color, background color, de um RGBA, de 75, 90, 226, 0.3, um box shadow, de 0px, 0px, 10px, RGBA, de 245, 245, 245, 245, 0.8, um color white, um margin top, de 100px, hum, e um position relative, beleza, a gente vai ter esse cara aqui, vamos dar uma olhada como é que ele tá ficando aqui, então, a gente vai vir aqui no localhost, atualiza a página, vamos ver como ele tá ficando, e tá lá, o nosso background chatar, e agora a gente vai voltar pro index.html do chats, aqui em chats, index, vamos voltar aqui, e vamos terminar a personalização desse cara, então, aqui nós vamos começar a personalizar, a gente vai colocar a gente vai colocar a nossa classe card aqui em cima, vamos tirar esse hit de messages aqui, e vamos colocar um div class chat, page, page 4, text center, aqui dentro nós vamos colocar um page header, border bottom, page bottom 2, e um page 3, aqui dentro a gente vai colocar um h3, que vai ter um chatbot da, abre um bold g3x, e aqui embaixo nós vamos abrir outra div, que vai ser, vai ter a class margin top 3, container e um margin bot 3, dentro a gente vai colocar a imagem, goblase class width 100, então a gente vai checar essa imagem 100% dessa div, beleza, tá aqui, vamos mover só esse render messages form, pra ficar aqui dentro, e é isso, vamos dar uma olhada como é que tá ficando lá, e tcharam, nosso chatbot da G3X, tá aqui no index certinho então a gente pode falar com ele fala alguma coisa a gente só precisa agora criar o nosso responsa as respostas ficar então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um serviço para isso então a gente vai ter que vir aqui deixa eu minimizar tudo aqui e agora vem a parte emocionante do bot então a gente vai criar a nossa pasta service e dentro das nossas serviços a gente vai ter um verifier service fb aqui dentro a gente vai ter um class verifier service and def initialize word a gente vai receber a palavra que ele mandar que na verdade vai ser a frase ou uma palavra o que ele mandar lá vai cair aí como parâmetro e nesse parâmetro a gente vai mandar colocar ela numa ela numa variável global então vamos botar o default aqui quando ele chamar esse cara o que que vai acontecer bom primeiro a gente vai abrir esse a rede responsa a gente vai ter que fazer um método aqui para a gente quando pegar essa palavra quando essa palavra cair aqui a gente separar os espaços dela então vamos criar um método para isso deve split space um pra isso um em arrei recebendo essa palavra o o o o o e s mais é me S mais barra M Agora sim, agora pegou Ponto strip Ponto split Espaço O que esse cara vai fazer? Quando entrar uma palavra Por exemplo, você editou lá Oi, gal Tudo bem? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa frase e ele vai montar um array com ela Então ele vai ficar assim Oi Oi Nossa Oi Gal Tudo Bem Tudo bem? Ele vai montar um array A ideia é você vir Falar uma palavra Ele separar em stream Ele ir lá no message verifier Nosso ponto Nosso 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 banco de dados Vira aqui e olhar Ah O message verifier O content dele Tem essa palavra daqui? Tem Oi? Tem Tem Gal? Tem Tem tudo bem? Ah, não tem Mas tem oi gal Então se tiver oi gal Então quer dizer que Ele tem uma maior afinidade com esse daqui Com essa frase aqui, por exemplo Porque ele tem oi e tem gal Ah, na outra frase ele só tem gal Ele só tem um Então não Então ele não tem uma maior afinidade Entendeu? Então Essa vai ser a função Do nosso split Space Phrasing Array Então Aqui a gente vai pegar esse cara Vai pegar esse método aqui Vai passar Em uma variável Então Array É igual a Split Phrasing Array E recebendo A variável global Que foi o que você digitou Lá atrás Aqui ele vai fazer um map Message Verifier All Map Message Verifier Onde a gente vai ter que passar Uma Outra funçãozinha Que vai ser a funçãozinha Pra gente fazer Essa verificação Então Verificar se o Message Verifier Tem Esse cara Tem essa palavra Ou não E comparar Então Split Vamos dar o nomezinho dela aqui Split Verifier And Compare To Message Passando o que? Passando o Message Verifier E passando O nosso Phrase Array Que já vai estar Splitado aqui atrás Então vai passar Todos os dois O objeto E o Array Beleza Aqui Nós vamos Colocar esse cara aqui Vamos copiar os parâmetros dele também A primeira coisa que a gente vai fazer É Vamos colocar um count aqui Vamos colocar um count Vamos splitar O message verifier Então Message Verifier Vamos botar um Array É igual a É igual a Message Verifier Ponto Content A gente pode até Pra facilitar isso aqui Colocar os dois Pra passar os dois Como array Então Coloca aqui O split Phrasing Array Message Verifier E E aí A gente recebe aqui Como message Verifier Array Que aí chegam os dois Arrays juntos Então a gente não precisa Fazer um antes E um depois Faz os dois ao mesmo tempo Envia os dois ao mesmo tempo E aí A gente faz Essa Faz esse envio Pra cá Pra essa função Então Vamos voltar Aqui A gente tem esse cara Vamos fazer o Phrase Opa PhraseArray É igual a PhraseArray.map Vamos fazer o Map da palavra Então agora A gente está fazendo O Map da palavra Que chegou pra gente Como Phrase World Arroba Count Mais igual a 1 Se Message Verifier Array Ponto Include Phrase World Então Percebeu o que Que a gente fez aqui A pessoa editou Oi Vamos colocar aqui As duas já Igual Ou igual Vamos supor Que a primeira Message Verifier Que está lá No seeds Essa message Verifier Aqui Seja Vamos pegar um aqui Dá um sorriso Tá Ele não tem o igual Mas Vamos botar aqui Se comporta Se comporta Comportar Que vai ser o message Verifier Se ele vir aqui E mandar um Pode Se Comportar Ele vai vir E vai comparar Com esse cara Aqui E aí ele vai fazer O message Verifier Array Ele tem O pode Não Não tem Então Ele não tem Ele tem o se Tem 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 o se Ele tem o comportar Ele tem Ele tem o comportar Então Ele vai ter Dois matchs Aqui Ele vai ter o se E vai ter o comportar Entendeu? Então aqui Nessa frase Ele tem Dois matchs Aqui Nós vamos fazer E aí ele vai dando Match assim Com todos Os outros Todas as outras frases E aí a gente vai Conseguindo comparar Os dois Para ver qual Que tem mais afinidade Então a gente fez Esse include Fez array map Fez o count E aí A gente vai fazer Aqui Essa resposta Então Se Arroba Responses Que foi Esse array Que a gente declarou Aqui em cima Arroba Responses Vai ser O message .verifier .responses Na verdade A gente vai ter que Ao invés de passar O array Aqui Vamos passar Esse cara aqui Esse cara aqui E aqui A gente vai passar O message Verifier Mesmo A gente tem que Pegar a resposta Aqui dentro Então Passar o message Verifier Aqui em cima Passa o phrase array Vamos passar O message Verifier Array Recebendo O split Space Phrasing Array E aí Beleza A gente está aqui Nosso Nosso service Message Verifier Array Beleza Ele include A palavra Sim Então Caut Mais um Arroba Response Vai receber O message Verifier Responses Ponto First Que vai ser A nossa resposta Que a gente Mandou pra ele Se O Arroba Arroba Count Maior do que 2 Ou O Arroba Count É igual A Phrase Array Então Se ele acertar Todas as palavras Se o Count Dimege Com todas As palavras Ele vai Englobar Aqui A resposta Ou Se ele tiver Uma taxa De acerto Maior do que 2 Então Ele vai Também Colocar Essa palavra Aqui Então Isso Consegue Incluir Tanto A palavra De 1 Quanto A palavra De mais Palavras Então Se ele tiver Mais de 2 Palavras Que deu Match Lá Ele vai Conseguir Colocar Na Response Essa palavra E vai Ter uma Média De acerto De 2 Palavras E aí A gente Consegue Fazer Esse Direcionamento De áudio Então If Responses Ponto Size Maior do que Zero Se ele não tiver Respostas Que batem Com aquela Mensagem Que você mandou Então Ele vai Responder Com Caramba Viu Vírgula Uma Cara Ou Um Vou Botar As Mensagens E vai Fazer Um Random Desses Caras Então Ele vai Fazer Um Random Dessas Mensagens Aqui Vai Direcionar Uma Se ele Não Encontrar Nenhuma Se não Ele vai Mandar Um Responses Ponto First Ponto Contente Ele vai Pegar Uma Resposta E vai Sortear A primeira Para Fazer Esse Para Dar Resposta Melhor Então É mais ou menos Isso Mais ou menos Assim Que o nosso CR Vai Funcionar E aqui A gente Já pode Fazer O Uso Dele É Claro Que Para O Nosso Bote Pequeno A gente Só Vai Fazer Uma Taxa De E aí Fica De Desafio Para Galera Que Está Assistindo Se Vocês Quiserem Faz Uma Taxa De Acerto De Maiores Palavras Então Ao invés De pegar Maior Do Que Dois Pega Esse Count Vê Qual Que Teve Mais Palavras Coloca Num Arrezinho E Aí O Que Tiver Mais Palavras Você Responde Com A Resposta Mais Adequada Mas Para Nosso Bote Pequeninho Não Vai Ser Necessário Fazer Uma Lógica Mais Simples Aqui E A Consegue Fazer Uma Taxa De Acerto Muito Boa Mesmo Assim Com Esse Bot Sim Então Já Vamos Usar O Nosso Service A Gente Para Usar Ele A Gente Vai Usar Ele Junto Com O React Então Toda Vez Que Ele Enviar Uma Mensagem O React Vai Chamar A Nossa API Que A A Mais Cara Do Service E Aí Ele Vai Verificar Qual A Mensagem Mais Ideal Para Aquilo Que Você Digitou Então Aqui A Gente Vai Fazer A Nossa API Então API Vamos Colocar Nossa Faixinha Aqui No Controller V1 E Aqui Dentro Da V1 A Gente Vai Colocar O Nosso Messages Controller Ponto Rb Beleza Aqui Dentro Do Nosso Messages Controller A Gente Vai Fazer O Nosso Class Peraí Nosso Class API V1 Messages Controller Ergando Do Application Controller E Aqui Dentro A Gente Vai Colocar O Nosso Def Index Que Vai Ser Um Index Do Nosso Application Controller Bom Ele Vai Ter Que Fazer Vai Ter Que Cuspir Pro React Esse Resultado Da Nossa Última Frase E Qual É A Resposta Mais Adequada E A Gente Vai Ter Que Mandar Isso Por Meio De Um JSON Então Vamos Colocar Aqui Um Render JSON Verified Service Ponto New Ponto New Abre Parênteses E A Gente Coloca Message Ponto Last Ponto Content Ponto Down Case Pra A Gente Passar Nossa Mensagem Pra Um Down Case E Pra Tirar O Up Case Tirar Shift Tirar O Caps Lock Da Frase Pra Conseguir Bater Melhor E Aí A Gente Vai Dar Um Call Nesse Cara Aqui Então A Gente Chama Nosso Service Desse Jeito Aqui Com Verifier Service New Manda A Nossa Última Mensagem O Conteúdo Da Última Mensagem Com Down Case E Aí A Gente Faz Um Call Nesse Cara Pra A Gente Receber Essa Resposta Vamos Lá No Config Vamos Abrir As Nossas Rodas E Aqui Nas Nossas Rodas A Gente Vai Colocar Namespace Api Do Namespace V1 Do E Aqui A Gente Vai Colocar O Nosso Resources Message Only Index Esse Cara Beleza E Agora A Gente Pode Simplesmente Testar Essa Nossa Rota Digitando Local Host 3000 Barra API Barra V1 Barra Message Vamos Ver O Que Deu Aqui Message Controller Verified Service Ok Vamos Tentar Colocar Ele Num Método Aqui Então API V1 Message Controller Vamos Colocar Ele No Método Prefeit That Correspondent Response Of Of World And E Aqui A gente Coloca Esse Cara Substitui O Conteúdo Pela World E Aqui Dentro A Gente Chama O Nosso Método Vamos Ver Se Ele Vai Conseguir Chamar Ok Ele Não Conseguiu Achar O Verifier Service Vão Esse Cara Tá Com Algum Nome Não Services Beleza Vamos Resetar O Nosso Nossa Aplicação Começar A Debugar Aqui Beleza E Ele Conseguiu Bater Aqui No Nosso No Nosso No Nosso Serviço Já Era Só A Questão De Resetar Então Ele Colocou Aqui Undefinited Method Size Para A New Class Então Vamos Dar Uma Olhada Vamos Colocar Um Count Aqui Beleza Mesmo Assim Ele Não Conseguiu Achar Split Ok Vamos Vir Aqui Vamos Ver Se Nosso Message Delicpire .less Ok Ele Não Está Populado Então Vamos Gerar Um Rake DB City Nosso Banco Não Está Populado Vamos Checar De novo Ok E Agora Ele Já Populou Vamos Dar Uma Olhada Se Ele Vai Conseguir Pegar E Ainda Assim Ele Não Conseguiu Fazer O Responses Size Então Responses E Arrugou Responses Size Vamos Colocar Um Buy Bug Aqui Buy Bug Size For New Class Na Verdade A A A A A A A A Claro Porque Aqui Está Responses E Aqui Está Responses Então Vamos Colocar Um Responses Aqui E Vamos Dar Um Reload Do Deixa Só Tirar Esse Buy Bug Aqui Se Não O Consor Ele Vai Travar Beleza Está Aqui O Nosso Response Então se já conseguiu fazer a mudança das mensagens, já conseguiu fazer o redirecionamento e enviou pra gente a mensagem ideal aqui, então se a gente for atualizando ele vai fazer a atualização da mensagem que a gente vai ter que mandar. Agora a gente vai fazer o nosso componente React rapidinho, então vamos entrar aqui no nosso JavaScript, vamos criar nossa pastinha aqui, components, na verdade, não vou criar essa pastinha components, deixa eu só checar se ele está instalado aqui, ok, não está instalado, então vamos vir aqui no nosso terminal e aí o que a gente vai fazer, vamos colocar nosso Jam primeiro no Jamfile, a Jam React Rails aqui dentro do Jamfile, dentro desse Jamfile, vamos vir aqui no terminal e dar um bundle nesse cara, dê um bundle, nós vamos jogar o seguinte comando, Rails Webpacker install, vamos fazer a instalação do Webpacker, Rails, vamos sobre escrever, beleza, Rails Webpacker install, React, pra gente fazer a instalação do React na nossa máquina, no nosso projeto, e a gente vai mandar também um Rails Generate React install aqui no nosso projeto, e aí ele vai fazer a instalação dos nossos componentes, da pasta de componentes. beleza, feita essa instalação, a gente vai voltar aqui no projeto, vamos rodar ele primeiro, vamos voltar aqui no nosso projeto, e a gente pode ver que tem alguns arquivos aqui a mais no Packs, e tem a pasta de componentes ainda, então a gente vai vir aqui, criar um componente chamado player.jsx, no player.jsx, a gente inicializa o componente react da mesma forma, que a gente inicializa normalmente, então import react from react, beleza, e a gente manda um const player return export, show, vamos ao invés de colocar o parágrafo aqui, vamos colocar esse cara aqui, dash, e aí a gente já fez a inicialização do nosso componente, vamos vir aqui no index, e vamos colocar por exemplo, aqui em cima da imagem, renderizar o nosso React, fazer aqui um React component player, esqueci como é que faz a renderização desse cara, mas belezinha, vamos vir aqui e autorizar a nossa página, e tá lá, espero que esteja, porque se der erro eu vou ficar chateado, vamos embora, tá lá o nosso testezinho aqui, então, o nosso componente react já tá funcionando, e o que que a gente vai fazer nesse componente react? muito, 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 quase nada, tranquilo, então, nós vamos vir aqui no nosso componente, quer dizer, vamos terminar, vamos fazer o yarn add axios, fazer a instalação do axios aqui na nossa aplicação, rapidinho, feita a instalação do axios, a gente vai fazer o import dele aqui, axios from axios, aqui dentro da nossa constante player, a gente vai colocar use effect, beleza, e aqui a gente vai chamar uma funçãozinha, que é a verify last message, e o que que é essa funçãozinha? é uma funçãozinha que a gente ainda vai criar, então, vamos botar ela aqui, aqui, é uma funçãozinha, é uma funçãozinha que chama o axios.get, e é uma funçãozinha que chama a nossa API, pra pegar a nossa, o nosso áudio que a gente vai executar, então, ele dá um get nessa API, e aí, ele faz a execução do áudio, opa, new áudio, e aí, a gente coloca o nosso áudio aqui, que a gente vai executar, áudios barra, response data.mp3, e aí, a gente parametriza o nosso áudio que a gente vai executar, localizando o áudio que a gente vai executar aqui, nessa parametrização, que ele vai pegar aqui, dessa API, então, ele vai pegar, e se for montar as mensagens, vai vir aqui, vai executar esse get, quando a aplicação for rodada, der um reload na página, vai executar esse get, vai pegar esse nome, e vai procurar na pasta áudios, na public, áudios, e o nome desse áudio, e aí, a gente vem aqui, e só dá um áudio, play. Simples, não, então, vamos dar uma olhada, se esse cara deu certo, vamos atualizar a página, e aí, esse cara tem que estar falando com a gente, então, beleza, vamos ver o que que ele tá dando aqui, ahn, play to load the server, status 404, ok, então, play to load, vamos ver o que que ele tá dando aqui, vamos ver o que que ele tá dando aqui, vamos ver o que que tá dando aqui, API, ver um message, vamos dar um, response data, aqui, vamos dar um console log, response, óbvio, aqui, é um await, então, a gente tem que colocar um await aqui, desculpa, anubice, perdão, de verdade, a gente vai vir aqui, vai fazer o reload de página, vamos ver se o Galvão vai falar alguma coisa, um dia, ah, cara, fim de semana, porra, o final de semana é duro, hein, cara, final de semana, e tá lá, o nosso chatbotzinho aqui, ahn, ele tá funcionando, tá falando, o Galvão está falando com a gente, e, é isso, se você curtiu, gostou desse vídeo, então, dá um curtir aí, mesmo que a minha imagem esteja congelada, eu só tenho percebido agora, dá um curtir, comenta nesse vídeo, compartilha, vamos ver aí, ahn, aonde que esse vídeo chega, faz outro chatbot, marca a gente, comenta aqui, manda o link do seu chatbot, se você quiser ver esse bot em produção, é só acessar o falagal.herokuapp.com, ele já tá aqui em produção, e aí a gente pode falar com ele, à vontade, pode testar, e aí a gente pode brincar aqui com ele, caramba, bom dia, bom dia, geme, gel, ah, cara, é piada, você tá banido aí, velho, porque enquanto você falou, você deu um puta de um azar ali, velho, com essa piada horrorosa, fim de semana, como foi? Então tá lá, aqui a gente tem umas dicasinhas pra interagir, e é isso, valeu, falou, e tamo junto.